Música E aí, o que que vai fazer hoje? O que que a gente vai fazer hoje? Eu tô tão perdida que eu tô dormindo já Fala isso então, o que a gente vai fazer hoje? A gente como belos atletas Então, peraí, vamos lá, vamos ter uma noção do grupo Este é o grupo Grupo estiloso, tá? Mas o Paulo que tá ali, entendeu? Este é o grupo Aí tem uma pessoa que não se encontra nesse grupo Que resolveu falar assim, vamos fazer uma trilha de madrugada? É maravilhoso E cadê ela? Não está a não ver Que foi a Bia, né? Foi a Bia Olha, tem uma trilha maravilhosa com o café da manhã Depois, às seis da manhã São duas horas e pouquinho agora A gente vai pra Pedra do Baú Vamos subir Música 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 Gente Gente, vocês não tem noção como que é o rolê dessa trilha O Esteban enganou a gente pesado Ele falou mais difícil, já passou Olha quantos minutos a gente já andou, gente? Uns 30? Mais de 30 ou não? 21 Ainda falta uma hora e meia O que? É, vambora, Gabi Três horas Ai, caramba Então ainda faltam duas horas e meia Agora, ó Essa partezinha aqui Tá um pouquinho melhor Mas Estiveram partes mais tensas E eu tô indo, tipo, bem devagarzinho Pro meu pé aguentar Será que a gente aguenta chegar no final? E se você não aparecer nenhuma bruxa de Blair No meio da floresta? Eu acho que pode ir a Bar A Sindão O Esteban Eles veem o vaso do sol Aí a gente sobe o drone E vê pelo drone Eu não acho nada mal, galera Ou você dá um Google É a sorte da galera que chegou lá Framboesa silvestre Hum Docinho ou não? Melhor que ela não silvestre Parece moranguinho Olha lá, olha lá Nossa, é muito bonito Olha lá Aqui tem, ó Achou a barra? Olha, tá bonita ou não? Olha, essa tá linda Ai, obrigada Ela é brilhante, né? Hum Nossa Gostosinha Vamos embora Gente, hein Bem-vindos A rampa da pedra do barro Ó, Sindão até já tá sem toquinho, ó A Dani só não tirou essa blusa porque Ah, é que ela é fashion Vamos embora Gente, agora é a parte, ó Da subida, quer dizer Tá sacanagem eu falar isso, né? Porque foi uma subida Jesus amado Agora a gente vai amarrar os mosquestões Um no outro Corda E vai de três em três subindo Vamos que vamos, galera Ainda tá noite A gente ainda consegue pegar esse solzinho aí Consegue? Eu acho que sim, hein Consegue Tô com fé Ó, aqui é assim, ó A corda, ela tá com dois metros Que é pra não pisar um na mão do outro Nem na cabeça Quando a gente tiver em trecho de trilha Mantenha a corda pra direita E cada um segura uma pontinha Pra ela não ficar arrastando no chão E nem a gente pisar nela, tá? Agora a gente vai manter o ritmo Vai ser blá, blá, blá No tempo todo, tá? Gente, pela manhã Vocês vão ver Essa subida que a gente acabou de fazer Porque não dá nem pra filmar Acho que pela manhã Eu vou ficar com muito mais medo Porque a minha varna já tá tremendo agora Dá pra ver o sol daqui já Não dá? Eu acho que vocês não conseguem Entendo o sol, gente Nossa, é surreal R$%&%&%&%&&%%&%Z mum Vale a pena? Vale muito a pena, gente. Olha isso. Vocês não acham que vale a pena? Não sei. Tava entrando, mas eu vou falar mesmo assim, ó. Esse lugar aí vale a pena. Olha isso. Que da hora. O cara pro Lama vai ser descer ali, ó. Tudo isso pra você tomar um belo café da manhã. Falar real mesmo, eu subi porque tava escuro e na minha frente tinha uma barra de ferro. Eu não sei se vou conseguir descer, não. Eu acho que o máximo que pode acontecer, não vou chamar resgate, não vou chamar nada. Eu espero anoitecer e desço. Dorme aqui em cima, faz um rodezinho aqui, tô dormindo. E o que que tá rolando aqui? Ó, café da manhã. A Bárbara tá preocupada também na volta. O olhar não tá pleno. O olhar tá preocupado. Tá todo mundo preocupado. Uh! Parabéns! Parabéns, galera! Sindão, o problema não é chegar, o problema é ir embora. Ele fala assim, curte o Visu. Não tem Visu, é só um ferro. Eu tenho o objetivo de agarrar o ferro e pegar o próximo ferro. O MARTA melhora! A LEAISA! A LEAISA! Todo mundo feliz, comendo, mas com carinha de preocupada, achando que arriscou a vida demais aqui, né? Gabi tem um depoimento. Eu queria pedir perdão, porque eu realmente não sabia que eu ia arriscar a minha vida desse jeito. É assim, não dá pra colocar em palavras, o medo que a gente sente, a gratidão de estar aqui assim é enorme, é lindo, mas assim, eu tô com muito medo de descer. Medo de descer? Muito. Medo de descer? Nossa. Não quero pensar nisso. A gente não tá pensando nisso. Agora, me pergunta quem colocou esses negocinhos aí, esse cara aí é um cara descemido? É de 1950. Daí tem ali, né? Renato e Estevam, vocês que são escaladores, isso aqui é passeio, né? É passeio. Não tem perigo nenhum, nada, não precisa ser nenhum atleta pra fazer nada. Agora, a galera tomando um cafezinho da manhã. Aliás, se a galera quiser fazer esse passeio também, é só chamar a galera aqui, ó. Altos. 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 Assim, vale a pena, mas eu tô com medo de descer. E você ainda pode tomar café da manhã, mas não necessariamente você pode vir só pro café da manhã, não. Você pode vir à tarde também, ver o pôr do sol, enfim. Bem, a gente tem maioria aqui também, né? Tem os dois escalador e tem os medrosos aqui. Se a gente decidir que a gente só vai voltar à noite, a gente fica aqui, porque à noite você não tá enxergando, né? Eu acho que ajudou muito a gente não tá enxergando. A noite ajudou muito. Foi essencial. Foi essencial. Por isso que ela falou, vai à noite. E agora, pra deixar claro aqui uma coisa, acho que tem realmente medo de altura aqui, medo de tremer perna só eu e Amanda. Eu tava tremendo minha perna. Então, é isso que eu tô querendo dizer, o resto é gente que vai montar a roça, descolada. Porque eu nem montei a roça vou, vocês não tão sacando. Eu não vou em pontezinha suspensa. E todo mundo ficou com medo, com muito medo. Da casa lá onde a gente alugou, dá pra ver o sol nascendo. Só a dica. Olha a revoada das andorinhas, gente. Gente, olha isso, que lindo. E ainda tem um prisma ali, ó galera. Cara. Olha o cavalinho branco, mamãe. É Deus, mamãe. Que lindo. Cara. A energia aqui tá da hora, a energia tá boa assim, então. Ai, olha elas aqui em cima da gente. Ai, cara, que da hora. Gente, cara. Tá, pela boa! Deixa eu. Enra! Quem eu me야. calculation da gente. Ele, bem, deve. Isso é indire-lourado. Não. Cara, que lindo! Surreale esse lugar, gente. Ainda tá rolando umas nuvens passando, olha isso. Agora na descida, o que a gente vai trabalhar, tá, gente? A gente vai trabalhar a parte posterior da coxa. A gente vai fazer bastante esse movimento, que é o que? Você segura, pegou a escada, desceu. Então a força tá aqui, tá na esquerda. Desceu, força na esquerda. Desceu, força na esquerda, tá? Mesma coisa, não vamos trabalhar só a esquerda. Porque senão você pode descer e só trabalhar a esquerda. Trabalha a direita também, vai alternando. Mesmo que você tiver medo, sempre lembra. Direita, na próxima, esquerda. Bambeia, você engole seco, tá? Toma um draminha de givinho. O Zé vem tá falando que nada, mó de boa. Cara, eu queria que vocês tivessem a dimensão. Não dá pra filmar. Não tem como, eu não vou segurar essa câmera. Meu coração, eu tô acelerado de só fazer o treino do blogueira. Foi pra 153 o batimento. Aqui, ó, vocês vêm no chão esses tijolinhos. Foi o primeiro refúgio de montanha do Brasil, década de 60. A primeira escalada aqui foi em 50. E daí construíram o refúgio de montanha aqui. É uma base pra quem escala. Então, tinha beliche, lareira, por causa do frio. Enfim, tinha uma estruturinha aqui. Toda pedra, rocha grande que você vai, montanha grande que você vai. Tem alguns refúgios de montanha. Ali onde a gente tava no Chile, tem algumas, tem vários níveis. Você vai subindo, cada um tem um refúgio de montanha. Que é pra galera dar aquela descansada. E ver, às vezes, se o tempo tá bom pra continuar subindo também. Porque, às vezes, não rola. Olha lá, só pra vocês entenderem agora, o que a gente vai ter que fazer. É isso aqui, ó. Tá vendo essa escada? Pois então. A gente vai descer. Vamos descer, galera. Alguém tá feliz aí? Todo mundo contente, tranquilo e sereno. Beijo, irmãos Cortelli. Não, eu não sou a primeira, não. Nem vem que eu não sou a primeira, não. Eu tô fora de ser a primeira. Eu vou com você, então. E depois a Dani. Eu aqui com você. Muito difícil, olha isso. Eu tô tremendo já. Acho que não. Acha? Não. A gente vai fazer aquele mesmo esquema. Desce um, desce o segundo, a gente vai deixando a corda esticar, pegando uma distância. A hora que tiver lá no final, a gente vai tá bom treinado. A baque vai primeiro de todo mundo? É. Ela vai começar a descer, ó. Tá preso aqui, todo mundo. Aí vai acompanhando. Desce um, desce outro. Desce você e eu desço por último. Tá, e como é que faz aqui? Isso, de costas. Bah, estou com você, hein, coração. Vamos, gente. Nós vamos. Isso, vai descendo o pé devagar. Isso. Dá um oi pra câmera, bárbara. Não, só isso. Olha lá, vocês estão entendendo o que a gente tava falando? Olha a galera lá em cima. Só que o lance é que a gente tá colado aqui na pedra, ó. Porque aqui tá o precipício, aqui tá a galera. Esse é o nível. E aí, amor? Fala alguma coisa? Algo a declarar? Nada. Só vambora, né? Vambora. Rápido. Nossa, gente, tô acabado. Mãozinha tremendo. Todo mundo aqui, ó. Descemos a Parada do Medroso. Mostra aí. O Cintião ainda tá... O Cintião tá virando guia já, tá vindo ali. E ainda não acabou. Não, acabou ainda não. Foi aqui, né, que a gente olhou a Parada do Medroso. Parada do Medroso, com Z. O orgulho da espiriga. O Henrique tá chegando também? Falou que tá esperando a gente aí, ele não tá aí? Henricão vai subir agora de manhã. Chegamos, galera. Não, a gente chegou na parte da pedra. Olha isso. Segundo grupo descendo ali ainda. E aí, Bá? E a Bá corajosa. Corajosa, que foi primeiro de todo mundo. Guia primevo. Eu acho que eu nunca tive tão acabada num vlog quanto o que eu tô aparecendo hoje aqui, ó. É coisa de tremer perna, mão. Mas a tranquilidade dele... Gente, não venham pra cá. Não vem sozinho, hein. Pelo amor, não vem sozinho. Porque a tranquilidade dele, você fala, não, tá tranquilo. Você acredita que tá tranquilo e vai. Não tá, né? Não tá. Mas você acredita que tá. Se você, por acaso, cair, ele tá com um mosquetão lá na frente. Vai segurar o peso e tal. Então você vai tomar mais um susto. Não vai cair mesmo. Tem risco, né? É perigoso e tal. Mas tem segurança envolvida. Tem equipamento de segurança. Agora é descer. Assim, quando a gente chegou aqui, nesse momento à noite, estávamos todos acabados já. E daí eu quero falar só uma subidinha. A gente não via a pedra lá em cima. A gente só via até ali. A pedra não dá pra ver. E daí quando você chegou ali, você já tem que encostar na pedra e só passar num negócio assim. Como é que passa, amor? É, se passa assim. Como é que passa? É, você encosta na pedra e passa. Tipo, segurado, grudada, vamos lá. É, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Deixa eu ilustrar. É assim, ó. E você apoia o seu dorso na pedra e vai assim, ó. Segura ele. Uma minhoca. Vai fazendo. Quando você olha pra cima, tem um negócio que é o triplo dele. Você tem que continuar. É, a real é que as piores partes a gente não filmou pra fazer. Você não tinha como. Você não tinha como. Aê, Sindão. Esse é o sorriso da vitória. Aê, tá quase, galera. Vamos lá. Vamos, time. Desçam. Estão maravilhosas. Estamos lindas. Estão plenas. Quem me vê sorrindo aqui, me imagina que eu chorei lá em cima. Chegou, Sindão. Preparadinha. Nossa senhora do céu, eu mereço um tocantezinho inteiro. Não sei de nada, ninguém chorou aqui, não. Não, é mentira. Imagina que eu ouvi choro, Jamal. Aê, essa meia rosa. E a Amanda, não menos importante. Por que você chorou, Gabi, na descida da primeira escada? Porque eu tava com muito medo, de verdade, já desde lá de cima. Pede desculpa pra sua mãe. Mãe, me perdoa, juro que eu não sabia que ia ser assim. Achamos uma colônia de aranhas. É esse rolê aqui. Louco, né? Nunca tinha visto. Elas fazem incesto. Isso é verdade. Já estamos morrendo de fome de novo. E eles vão dar muito bem, o Estêma e o Renato. Eles vão fazer a sarrada do pinhão. Não, não, só a pecada. Aqui é a sarrada do interior, né? Só que no pinhão. Daí, ó, montando ali. Vai ser uma fogueira, é isso? Galera catou uns pinhões aqui, ó. Olha lá. E aí, onde vai, sal? Tá bom, vamos lá. Isso é que é comida do lugar, né? Essa pecada do pinhão, por causa do barulho. O que é que eles proibem? Colheita do pinhão nos primeiros dias, nos primeiros meses, né? Para os animais e para que ele possa brotar também e gerar novas araucárias. Agora a gente já está na fase finaleira, né? O que sobrar agora, o que não tiver bicho. E muitos jordanenses têm o costume de ir em trilha, quando tem um pinhão, assim, fazer essa pecada? Quando tem muito saia, é a festa do pinhão, né? O que é isso, então? Rola mesmo? Fica macio? Nossa, é rapidinho, né? O pinhão ficou embaixo, gente? É isso? Eu quero. O negócio está quente, tá? Uou! Ah, que delícia, velho! Que delícia! Ele é bem diferente do cozido, né? Uhum! Mais crocante! A caçanha portuguesa, né? Nessa trilha tem pinhão assado e framboesa. Falo sério. Maravilhoso. Olha a dimensão. Onde a gente estava. Olha o cajado. Olha a pedra do baú. Palmas pra gente. Esse dia foi crazy. É a mexerica mais azeda que você respeita. É limão, não é mexerica? Onde você pegou ela? Vai lá no baú. Será que eu aguento? Você aguenta. Vou morder, hein? Morte. Eu aguento, você também não aguento. Agora de manhã que dá pra ver, ó. Fiz esses seis aqui, ó. Subida radical da pedra do baú. Difícil. Caminhada com via ferrata. Quero dizer, aqui são as escadinhas que a gente subiu. Ali, ó, galera. Exige o uso de equipamentos de segurança, hein? Não vai dar um de loucão e subir isso daí sem equipamento de segurança. Porque é pesado, não é fácil. Pode ocorrer morte, senhora. Então, faz o rolê certinho. A derrubada aqui do capacete marca o fim dessa era. E olha a pedra lá em cima, ó. Olha a pedra. Olha a pedra. O dia mal começou e a gente já quase teve 12 horas dele. Gente, na descida. Aí a gente, assim, tremendo, assim, grudada na pedrinha. Olha pra baixo, assim, a perninha tremendo, não sei o que. E o Esteban? E o Esteban, assim, agora é foto. Aí a gente, com um sorriso amarelo, assim, tipo, segurando a pedrinha. Vamos ver as fotos da gente com um sorriso amarelo. É, todas as fotos da gente. Muito louco. Imagina uma fantasia, chega lá em cima. Então, Henrique, em pose de Yogi, sentado, assim, ó. E fala um negócio real. Parabéns. Vocês chegaram ao final da fase alfa da vida 1. Sabe, ele é, tipo, o nosso mentor da vida, de alguma maneira. Os lugares com o negócio quebrado. Ou com o negócio solto. Pedra solta. Cuidado pra não cair. Tipo... E com precipício. É, com precipício. Você segurando assim, se eu errar isso aqui, eu caio, será? Isso aí, eu caio. E tenta levar junto. É, e tenta levar junto. Porque se caio é um cara de 80 quilos, eu puxo a Dani que tá em cima, então ela tá firminha segurando ali, né? E eu ficava pensando assim, que se eu caísse do rolê, eu ia, tipo, meio que cair e voltar e bater com o meu dente no pé. Aí eu falava, meu, eu não posso bater com o meu dente no pé. Gente, assim, o jeito mais certo de você fazer suas necessidades é fazendo o agachamento. Tá aqui tudo certo. Tá aqui tudo certinho. Eu fui lá. Porque eu falei, eu tava com vontade de ir no banheiro. É de manhã, né amor? Sete da manhã eu tenho aqui no banheiro. E daí começou, a galera vendo o sol nascendo, eu saio, eu tenho aqui no banheiro. Falando pra Deus que eu tenho aqui no banheiro. E daí eu falei, cara, eu vou cagar nas calças descendo. Eu vou, sei lá, dar um sustinho e vai vir um bolulô rá rá no rolê aqui. Então eu tive que tomar uma atitude, né? Pra mim valeu cada passo, porque a gente nunca vai esquecer esse dia. Nunca mais. Foi o dia mais tenso de toda a minha vida. Foi todo mundo, foi a primeira vez de todo mundo passando esse medo. A minha perna só fazia uns treminhos, assim, ó. Tamo aqui no São Soussi. E não é porque a Tati tá aqui não, hein? Tati é chefe confeiteira daqui. Oi, tudo bem? Nem sabia que ela ia tá aqui. Eu só sentei aqui e vim comer. Pedi um bolinho de maçã, que ela falou que também é um dos favoritos dela. E, cara, tá super molhadinho, super gostoso. Olha, eu tava precisando disso, porque depois de fazer a pedra do baú e comer mal, eu precisava comer alguma coisa gostosa. Obrigada, Tati, porque... É um prazer. É sério, sabe quando você precisa de um aconchego depois de um dia tão... Que ele abraça? É, e esse foi um abraço. Nossa, é muito bom. A Tati vai passar a receita, galera. Vamos cobrar. Comenta aqui embaixo se vocês querem essa receita. É difícil fazer um bolo simples, assim, bem feito, né? Não um bolo simples, um bolo clássico. Porque você tem muita comparação de referência e tal. De forma. É, de tudo, cara. Então, sempre que você faz um clássico é mais difícil. Incrível. Eu gosto desse suquinho aqui no seu nome, que ele é mais grossinho, sabe? Dá uma textura a mais também. O lugar é incrível. Bem, se você não gosta de doce, tem um bistrô. Então você pode vir almoçar, jantar aqui, que tem um bistrô. O lugar dentro é incrível, né? É meio kit aqui fora também, né? Você viu? O negocinho de chamar é... Ai, como que é? Esse aqui não vai dar umas bolsinhas? Parece bolsinha de alfinete. Ah, eu gosto. Adoro lugar assim. Todo kit, todo cheio de personalidade. Vim num lugar tão formal que não deveria ser. Vim num lugar aconchigante assim. É um abraço, de fato. Ó, e agora mousse de banana, cara. Eu sou louco por banana. E me recomendaram esse mousse. Então... E você não vê por aí mousse de banana, né? É uma coisa normal de achar. É muito boto. Me lembra alguns sabores de infância. É meio que eu tentei lembrar. Não consigo. Nossa, mas é... Sabe quando vem uma coisa assim? Você fala, nossa, eu conheci isso de alguns muitos anos atrás. Velho, banana é deliciosa. Faz o mousse dela. Coloca chocolate junto. É doce de leite em cima. Perfeito. Não tem mais o que pedir. Agora eu já posso voltar pra casa e dormir. Estou morrendo de sono. Vou dormir uma hora. E volto pra hoje. A gente comeu um bolinho e aí ficamos papeando com a Tati. Querendo saber os lugares pra ir pra comer e tudo mais. Porque, enfim, a pessoa conhece um monte. Pena que a gente só tem mais um dia aqui. Então, alguns lugares até que a gente queria ir, ela já... Não vou falar pra vocês quais são. Mas aí ela já deu dicas de ossos pra gente ir. Fora do circuito capivari. E aí, a gente veio ver a hortinha. Tem uma horta aqui no São Sici. E, cara, é muito legal, né? É um espaço, é isso que a gente tava falando aqui agora. É outra qualidade de vida. Porque é um espaço que você não conseguiria ter no meio de São Paulo. Você tem um restaurante e daí no meio de São Paulo, do nada, você monta sua horta. Não, não consegue. A 22-year-old, there must be someone up above. So you come on with me. You got to come on now. You got to hold on. Yeah, you got to hold on. Oh, 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 oh. So, bless my heart And bless yours, too I don't know where I'm gonna go I don't know what I'm gonna do Well, there must be somebody Overboard So you come on, Britney You got to get back up You got to hold on You got to hold Yeah, you got to wait Yeah, you got to wait But I don't want to wait No one you want to wait So Leave my heart Leave my mind I got something I wanna do Depois daquela subida pesada que foi hoje E esse frio urtinho gostoso que tava fazendo A gente tava precisando de um fundi bem quentinho pra se esquentar E ainda usei minha Nescafé do Outigusto Que é multi bebidas e a gente pode fazer Um drink de chá de limão Com vinho e hortelã muito gostoso Pra acompanhar o nosso fundi bem quentinho de queijo E agora nosso cafezinho Pra depois dormir bem quentinho E se você também quiser uma Nescafé do Outigusto Pra você e poder compartilhar momentos deliciosos com seus amigos É só clicar no link aqui embaixo Se você gostou desse vídeo deixa seu like Compartilha com alguém que você ama E boa noite Até amanhã Gato Começando o dia aqui na fazenda Renópolis A gente vai ver a produção deles Vendo e aprendendo A Débora falou pra mim quando eu chego aqui Todo dia na mata você aprende uma coisa nova Tchau